Caçou o amigo, traçou o bar pra nós Meu coração tá doendo, tá doendo Caçou o amigo, traçou o bar pra nós Meu coração tá doendo, tá doendo Eu tô largado, ordenado, solidão Tô machucado, tô sofrido de paixão Meu coração já bate, subaçado Eu tô ficando pirado, sem ela eu não fico não Caçou o amigo, traçou o bar pra nós Meu coração tá doendo, tá doendo Caçou o amigo, traçou o bar pra nós Meu coração tá doendo, tá doendo Eu tô largado, ordenado, solidão Tô machucado, tô sofrido de paixão Meu coração já bate, subaçado Eu tô ficando pirado, sem ela eu não fico não Caçou o amigo, traçou o bar pra nós Meu coração tá doendo, tá doendo Caçou o amigo, traçou o bar pra nós Meu coração tá doendo, tá doendo Corroso lá, fazendo a diferença Música 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 Música